Maria Gasolina, a fleca de Braga, segura! 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 E a fleca de Braga, segura! Maria Gasolina, a fleca de Braga, segura! Maria Gasolina, a fleca de Braga, segura! A fleca de Braga, segura! Meu ex-amor! Maria Gasolina, a fleca de Braga, segura! A fleca de Braga, segura! A fleca de Braga, segura! Maria Gasolina, 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 a fleca de Braga, segura! Me suja de cabrinho, de boca boca, boca de amor, me chama de céu, oi, 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 oi. Me suja de cabrinho, é já meu coração, você é fogo, eu sou paixão, oi, 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 oi Quando sou louca, me beija na boca, me ama no chão Quando sou louca, me beija na boca, me ama no chão Quando sou louca, me beija na boca, me ama no chão Quando sou louca, me ama no chão Não, não é moça, não é moça, não é moça Duas pensões tostas Oh, não é moça Não é moça Seu alimento Amém. 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 Não preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. É alimento e conflichtar. Me poderưa em andar de volta ao vento. Eu preciso respirar, o mesmo ar que te rodeia. Minha fé e quero ser O mesmo sol que te broteia Eu preciso te tocar E nunca vai ser bem bonito Tocar o meu povo lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Eu só vou conhecer E ver a vida como um pensinho De domingo Mas não está que ainda é cedo Quando vai gritar por conta da emoção Mas não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia Minha fé e quero ser O mesmo sol que te broteia Eu preciso te tocar E nunca vai ser bem bonito E o contato foi um livro E não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo Mas não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo Não está que ainda é cedo E não está que ainda é cedo É um pouquinho de espécie mais É um Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de mar Que não tem medo de fumar Que não se entrega, não Que não tem medo de fumar Que não tem medo de fumar Aqui hoje é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz É também um pouco de mar Que não tem medo de fumar Que não tem medo de fumar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau